Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse é o vídeo de favoritos do mês. Se essa é sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo nesse vídeo que sempre sai no comecinho de cada mês. Eu falo sobre meus favoritos do mês passado. No caso, hoje vou falar sobre meus favoritos do mês de maio. E pode ter série, pode ter vídeo, pode ter música, pode ter filme, pode ter qualquer coisa que eu tenha gostado muito no mês anterior e aí eu venho aqui compartilhar com vocês. Quem sabe vocês também gostaram da mesma coisa. E já deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual foi o seu favorito desse mês, porque eu quero muito saber, tá bom? Bom, vamos começar com a série. E eu comecei essa série e ainda não terminei, preciso falar. Só que logo depois do Mochilão, eu comecei a assistir essa série com os meus amigos aqui em casa e eu tô apaixonada. Ela aprende demais e se chama What If? É uma série da Netflix que conta a história, é meio assim, é meio suspense, mas um suspense tipo, porque tem crimes envolvidos e a trama da história é muito boa. Uma mulher milionária, uma mulher milionária, que é referência em várias questões e aí ela pega pra Cristo uma outra moça e um namorado e ela investe na empresa dessa mulher e aí ela, ao mesmo tempo que é revenge, é vingança do namorado da moça, eu tô achando que ela é a mãe da moça, mas na verdade não sei também porque eu não terminei ainda. Mas é uma história muito complexa, ela meio que manipula as pessoas, essa mulher super rica e essa mulher mais nova que tem a empresa, que quer ajudar, que precisava de um investidor, ela acaba sendo uma marionete na mão dessa outra mulher e eu sou péssima em explicar as coisas, então vou botar um pedacinho do trailer pra ver se vocês entendem. De qualquer forma, é uma série muito boa, acho que você deveria dar a chance pra assistir o primeiro episódio, porque daí você vai acabar o primeiro episódio e vai ficar tipo, eu quero assistir o segundo. O filme foi um filme que eu assisti no avião, na verdade na ida pra Berlim eu assisti A Star Is Born, né, o filme da Lady Gaga, mas como eu não ia botar aqui nos favoritos, porque eu tenho certeza que quase todo mundo já assistiu e todo mundo amou igual eu, eu vou falar sobre A Favorita, que foi outro filme que também foi indicado pro Oscar, eu acho que ganhou algum dos Oscars, não tô ligada, mas é um filme muito legal, um filme de época, eu adoro esses filmes de época, conta a história de uma rainha, Annie, e também a protagonista, Emma Stone, então eu adoro essa atriz, e a história toda gira em torno, né, da história da rainha com a Emma Stone, que era uma criada e acaba passando a ser o braço direito da rainha, e no meio disso elas têm um caso, e na verdade a prima da Emma Stone, que na verdade ela se chama Abigail do filme, tem um caso com a rainha também, aí fica meio que um, quase que um triângulo amoroso entre as três, mas também tem muita história sobre as guerras, e elas têm que resolver o problema do império, e é um lance de inveja pra cá e ciúme pra lá, é uma história muito legal, eu gostei muito de ter assistido, vim assistindo no voo de volta e indico pra você assistir também A Favorita. A próxima música, na verdade, também é uma banda, é a minha amiga Manuela, que viajou comigo lá pra Praga, vocês devem ter visto nos vlogs de Praga, se você ainda não viu, clica aqui no card, porque os vlogs estão sensacionais, mas ela me indicou a música Sunflower, de Hex Orange County, que é uma banda muito gostosinha de ouvir, e aí eu viciei nessa música, Sunflower é muito legal, eu não vou deixar aqui, porque senão o YouTube me barra, mas eu vou deixar na descrição o link da música pra vocês irem lá ouvir, e também tem na minha playlist no Spotify, então se você ainda não segue a minha playlist, eu também vou deixar lá na descrição pra vocês seguirem, tem muita música boa, tô direto adicionando as músicas que eu tô ouvindo lá, então eu acho que você vai curtir, e essa banda é muito gostosa de ouvir, eu acho que vocês vão gostar, não só essa música, mas como todo o álbum deles, e gostei bastante de ter descoberto, na verdade, obrigada amiga por ter me mandado essa música, porque eu tô curtindo muito ouvir eles. Comida! Nesse mês de maio, o que eu comi? Basicamente tudo que vinha pela minha frente vegano no exterior, lá na Europa, em qualquer lugar, principalmente Berlim, que é uma das top 3 cidades mais veganas do mundo, Praga também tinha muita opção boa, todo lugar tinha pelo menos alguma opção no cardápio, então eu fui muito feliz, comendo bastante, comi muito durante o mês de maio, então eu não tenho uma comida preferida, mas eu também queria aproveitar esse espaço pra indicar pra vocês o meu Instagram de alimentação, então se você quiser saber mais sobre o que eu como no meu dia a dia e durante as viagens, tá tudo lá no arroba meio abacate, segue lá pra conferir, lá eu postei várias fotos de restaurantes veganos, meu Deus, eu tô até salivando, restaurantes veganos que eu visitei e tal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A peça de roupa que eu mais gostei nesse mês e que eu estou usando, na verdade são duas, essa aqui da Britney, que eu tô apaixonada, que eu recebi da loja Doll Shop, mas eu também ganhei uma blusa da Britney, da minha amiga Manuela, ela comprou na Primark, que é uma rede de lojas de departamento lá da Europa, e também é da Britney, então essas duas t-shirts da Britney foram com certeza minhas peças preferidas mês de maio, eu tô usando muito, as pessoas ficam tipo me olhando na rua, nossa, Britney Spears, sabe, quem gosta dela ainda? Eu. Agora momentos do meu mês que foram muito especiais, teve vários, mas eu selecionei dois, porque teve muitos, muitos momentos bons, ainda bem, esse mês foi muito legal pra mim, viajando, me descobrindo, todo o autoconhecimento que eu tive, né, durante essa viagem, então eu lembrei de um momento que foi muito especial, que foi quando era uma sexta-feira, à tarde, final de tarde, tava um dia incrível, um dia muito gostoso, sol e um friozinho, eu tava num parque em Viena, na Áustria, que era um dos lugares que eu mais queria conhecer do mundo, Áustria, era um dos países que eu mais queria visitar de verdade, então eu tava lá, e tava fazendo um piquenique comigo mesma, comprei várias coisas gostosas, eu tava tipo comendo, tava na praça, tinha muita gente ao meu redor, todo mundo conversando, uma galera jovem, e eu tava tipo, meu, olha onde é que eu tô, sabe, assim, então deu um clique, assim, naquela hora pra mim, então foi muito especial esse momento de ter ficado ali, curtindo a minha companhia nesse piquenique, e logo depois desse piquenique, eu não sei se foi no mesmo dia, mas na noite, ou nessa mesma noite, ou na noite seguinte, eu consegui entrar na ópera também, e assistir Macbeth na ópera de Viena, então foram vários momentos, assim, gostosos durante o meu mês, eu poderia ficar falando muito aqui de vários momentos, mas outro também muito especial foi reencontrar minha amiga Manuela em Praga, ela mora na Irlanda, e aí ela visitou, né, ela viajou pra Praga, na República Tcheca, pra me encontrar, Praga era um lugar que a gente sempre falava que queria muito conhecer juntas, a cidade é super vívida, super jovem, super gostosa de viver, assim, e de turistar, então foram dias muito especiais com ela, amiga, já estou com saudade. E é claro que o rolê, né, o rolê favorito do mês, que sempre tem um rolê aqui que eu trago pra vocês, foi o mochilão em si, né, foi ter gravado tudo que eu gravei pra vocês, que ainda vai sair nesse canal, foi ter compartilhado diariamente lá no Instagram, foi ter recebido as mensagens de vocês, eu acho que com certeza ficou muito mais especial essa viagem, por conta da galera que me acompanhou, da galera que interagia todos os dias, que elogiava o conteúdo, que falava o que não estava gostando, o que eu podia melhorar, o que eu podia trazer, e que foi me ajudando diariamente, então muito obrigada a todo mundo que acompanhou, foi incrível. O rolê pra mim também, o mochilão em si, foi uma experiência sensacional, que eu quero muito fazer novamente em alguns outros lugares, então só tenho a agradecer mesmo ao universo, aos astros, aos seres, a energia cósmica que emana aqui da gente, por esse mês de maio, que foi um mês muito especial. E em junho temos aniversário da Bru, temos dia dos namorados, temos viagem com algumas amigas, temos algumas coisas legais que vão acontecer, então eu espero que o mês de junho também seja tão legal quanto o mês de maio. Me conta aqui nos comentários, qual foi o seu favorito do mês, o rolê, a música, alguma comida que você experimentou, uma série, me indica, que eu quero muito ver. Tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo, e tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti